Operação Garibaldi Alvo Adolf Eichmann Posição Dirigente nazista e responsável pela logística da solução final Data 11 de maio de 1960 A primeira pista recebida sobre o paradeiro de Adolf Eichmann foi por intermédio de Jules Le Monde, um antigo tripulante do yacht Jeylon Propriedade da Condessa Margarete d'Andorand que ela fazia parte da Operação Convento ou Corredor Vaticano Margarete era filha de um juiz francês que se casara com o conde Pierre d'Andorand quando tinha apenas 17 anos de idade Entre 1918 e 1925 foi recrutada pelo Serviço Secreto Francês por Diego Ciclouriel Em 1925, divorciou-se do marido e se casou com o sheik Wahhabita, chamada Suleiman Algumas fontes asseguram que Margarete o envenenou e regressou à Síria Ali voltaria a se casar com o conde Pierre d'Andorand Dois meses depois da celebração do matrimônio, o nobre apareceu morto com 17 punhaladas sem que se descobrisse o autor, os autores do crime A mulher começou uma vida nova de luxo em cidades como Nice e Cairo, acompanhada de homens jovens É durante a ocupação da França, por tropas do terceiro reis, que Margarete começa a trabalhar para o escritório central de segurança do reis R.S.H.A. e, para seu temível chefe, Reinhard Heydrich Também nessa mesma época, estabelece estreitas relações com o Serviço Secreto do Vaticano, a Santa Aliança Por intermédio do bispo austríaco Alois Rudal, figura-chave da Organização Odessa Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o religioso austríaco contatou Dandorand para que se unisse a Operação Convento ou Corredor Vaticano Esta, proprietária de um luxo asiático de Gilan, navegava constantemente de Gibraltar, a cidade de Tanger Nessas travessias, Margarete Dandorand ajudava figuras importantes do nazismo a fugirem através do Marrocos Franz Sten, comandante do campo de concentração de Treblica, Erich Priblich, do alto comando da Gestapo na Itália e Reinhard Copps, responsável pela deportação e pelo extermínio dos judeus da Albânia Foram alguns dos nazistas que Dandorand ajudou a escapar Contudo, talvez o mais importante superior hierárquico nazista que a francesa ajudou a fugir foi, no de Geylan foi Adolf Eichmann, um dos maiores responsáveis pela logística da solução final à questão judaica Jules Le Monde sabia de todas as viagens e passageiras que tinham partido de Geylan rumo à liberdade e para fora do alcance da justiça aliada do pós-guerra Eich informou que um certo nazista importante estava à espera na cidade do Vaticano para obter o salvo conduto de refugiado para Argentina com o nome de Ricardo Clemente Um agente de espionagem militar norte-americano disse que o marinheiro estava certo de que esse não era seu nome verdadeiro e que ele estava à espera de documentos emitidos pelo Vaticano e que por essa razão não tinham levado muito a sério a informação dada pelo antigo marinheiro de Geylan Só depois de passados alguns anos é que a espionagem israelense soube da existência de humanidade especial pro-nazismo dentro do estado do Vaticano, que se dedicava a ajudar na fuga de pessoas do alto comando do Terceiro Riche até a América do Sul Segundo Mossad, a Santa Aliança, serviço de espionagem no Vaticano, tinha muito a ver com aquilo A Operação Convento, desenvolvida pelo Vaticano desde os finais dos anos 1940 até princípios da década de 1950 consistia em tirar ex-dirigentes nazistas da Europa e colocá-los sob o manto protetor dos ditadores latino-americanos da época O problema surgiu devido ao nome usado por Eastman e revelado por Julius Lemann e Ricardo Clemente Ele não aparecia em nenhum relatório de espionagem israelense Na verdade, o nome havia sofrido uma tradução O verdadeiro nome usado por Adolf Friedman em sua fuga foi Ricardo Clemente O salvo conduto entregue pelo Vaticano identificado superior hierárquico nazista um mecânico nascido em Bolsano, Itália, de pais alemães Só anos depois, o Mossad soube que Ricardo Clemente, com K, e Ricardo Clemente era a mesma pessoa, Adolf Eastman Seria realmente um alto funcionário do governo alemão quem forneceria ao Mossad a localização de Eastman Foi o Dr. Fritz Bauer, chefe fiscal da província de Essen Quem havia obtido a informação do paradeiro de Eastman pelos serviços secretos alemães Seis agentes tinham interrogado dois membros da rede Odessa E revelaram as jotas de fogo utilizadas A procedência dos fundos para cobrir os gastos e esconderijos dos criminosos de guerra Bauer, de origem judaica, foi a juíza em Stuttgart Até a chegada ao poder do partido nazista Pouco depois, foi detido e condenado a prisão sob acusação de inimigo do estado Conseguiu fugir e se refugiar na Dinamarca até a ocupação do país em 1940 Novamente detido e condenado a 3 anos de prisão Conseguiu fugir e se refugiar na Suécia até o final da guerra Fritz Bauer passou a informação ao Dr. Schneider, chefe de missão de reparações de guerra na Alemanha ocidental Schneider, por sua vez, informou Walter Eitan, diretor-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel Numa manhã de 1957, Eitan pegou o telefone para falar com Isser Israel Isser Hariel, o todo poderoso diretor do Mossad Localizamos Adolf Eichmann, na Argentina, disse ele Hariel desligou e logo em seguida telefonou para Raf Eitan Nascida em 1929, Eitan havia se convertido numa espécie de herói lendário entre os membros do exército israelense Pela sua existência em combate, durante a Guerra da Independência A unidade que comandava Hariel, abriu caminho para Jerusalém Comandante de uma unidade de paraquedistas Foi recrutado pelo Mossad no final dos anos 1950 Para realizar operações especiais Hariel deu a ordem Zaita para que organizasse uma unidade especial dentro do Mossad Que seria chamada de Nuk-min ou Vingadores Ele tinha como tarefa localizar, raptar e transferir Adolf Eichmann para Israel Para que fosse levado a julgamento Esta seria realmente a origem da Mediçada A unidade de operações especiais do Mossad Isser Hariel assegurou a Eitan Que os homens formariam a unidade Deveriam saber que realizariam atos de justiça divina para Israel Não só colocará nas primeiras páginas de todos os jornais O que os nazistas fizeram com os judeus nos campos de concentração Como também colocará o Mossad à frente de todas as agências de espionagem do mundo Desse modo, a unidade só poderia atuar assim que o primeiro-ministro David Ben Gurion desse sinal verde operação Só o velho poderá ativar e desativar a unidade Afirmou Isser Hariel de modo contundente Durante dois anos, Rafiito aguardou o chamado para ação Os homens escolhidos para executar o sequestro Liderados por Perte, Malquim, esperavam também por olhos Ninguém em Tel Aviv queria dar um passo em falso Que pusesse em perigo não só a segurança dos agentes do Mossad Que já estavam na Argentina Mas também a própria imagem do Estado de Israel no mundo Se as autoridades policiais argentinas Descobrissem agentes do Mossad Ou operações do Nauquim no país Poderia significar um sério problema para o governo trabalhista de Ben Gurion Eita, pus-se ali um autodocie enviado pela unidade 8513 Encarregado de colher informações fotográficas do álbum O líder do Nauquim passava as páginas de uma pasta marrom escuro Com uma fotografia de Edmund Vestido com o uniforme da SS Várias fotografias de cor rosada e amarelada Misturavam-se na volumosa pasta SS K. Adolf Edmund 1906 a 1962 Chefe de departamento para assuntos judaicos da Gestapo De 1941 a 1945 E chefe de operações na deportação de 3 milhões de judeus para os campos de extermínio Uniu-se ao partido nazista austríaco em 1932 E algum tempo depois da SS Em 1934 Eichmann serviu como cargo da SS no campo de concentração de Dachau No mesmo ano Une-se ao SD E atrai a atenção de Heinrich Himmer e Reinhard Heydrich Até 1935 Eichmann trabalhava na seção judaica Onde investigava as possíveis soluções para a questão judaica Eichmann foi enviado para a Palestina a fim de discutir a viabilidade da imigração em grande escala para o Oriente Médio As autoridades britânicas expulsaram-no dali ao descobrirem o motivo de sua visita Em março de 1938 Eichmann foi enviado novamente a Viena para promover a imigração judaica Estabeleceu o chamado Centro de Imigração Judaica Abriram escritórios em Praga e Berlim Em 1939 Eichmann regressou a Berlim Onde assumiu a direção da sessão 4 O Bravo 4 Assuntos Judaicos e Evacuação Do Escritório Central de Segurança do Reis Seria ele mesmo Organizador da Conferência de Ansi Em janeiro de 1942 Cujo ponto mais importante do tratado foi a chamada solução final à questão judaica Com o fim da guerra Eichmann foi detido pelos norte-americanos E confinado a um campo de prisioneiros Pouco depois Conseguiu escapar sem ser reconhecido Com a ajuda dos serviços secretos do Vaticano Conseguiu fugir para a Argentina E viver durante 10 anos com nome falso Eichmann deixou o relatório sobremesa Ali estava exposta a vida do homem Que levaram ao extermínio milhões de judeus por toda a Europa Sem dúvida que haveria de localizá-lo E essa seria sua principal tarefa A partir daquele exato momento O criminoso de guerra nazista Chegaram a Buenos Aires No final do verão de 1950 Seu documento de identidade foi expedido pela polícia argentina Em 3 de agosto daquele ano Eichmann levava uma vida simples Procurando não se tornar muito popular E desconfiando o tempo todo de qualquer estrangeiro Que entrasse em seu fechado círculo de amizade Em 1952 Muda-se para San Miguel de Tucumán E decide mudar também de profissão Lá aparece como cartógrafo Essa mudança foi o que levantou os seus peitos da polícia argentina Os serviços de inteligência descobriram Que por trás da identidade de Ricardo Clemente estava Adolf Eichmann Apesar de o segredo ser conhecido por alguns poucos Decidiram colocar Eichmann sobre contínua vigilância Algo que complicaria as coisas para a equipe do Mossad e da Mediçada O primeiro-ministro de Israel Desejava do Mossad uma confirmação absoluta De que Ricardo Clemente e Adolf Eichmann Eram a mesma pessoa Quando David Ben-Gurion aprovasse e autorizasse o sequestro de Eichmann Issa Eichmann Deveu se assegurar sem sombra de dúvida De que aquele homem que vivia num bairro operário Nos subúrbios de Buenos Aires Era de fato o antigo Obertun Bronfuhrer Adolf Eichmann Ben-Gurion não aceitaria nenhuma dúvida a esse respeito Eitan ordenou a Malkin então que encontrasse Vera Eichmann Segundo o relatório do Dr. Fritz Bauer A esposa de Adolf Eichmann apresentara-se após o fim da guerra Para pedir uma certidão de óbito em nome do marido Segundo ela, ele havia morrido em Praga durante um bombardeio Vera Eichmann passou alguns anos em Viena Até que um dia desapareceu sem deixar o menor rastro Voltou a aparecer na Argentina Instalada com os filhos no número 4261 da rua Chacabuco Do bairro Portenho de Olivos Harel enviou para lá uma equipe de vigilância comandada pelo Katz Shalondani O Katz, nome pelo qual são conhecidos os agentes de espionagem israelense Era um especialista que trabalharam durante muitos anos em operações no Mossad na América Latina E, por isso, dominavam o castelhano Dani redigia todos os dias um relatório muito preciso a Ita e Mal Seu principal trabalho era investigar qualquer documento relacionado à família de Adolf Eichmann Que se encontrasse nos arquivos argentinos O Katz era um especialista neste tipo de trabalho A equipe do Mossad na Argentina Descobriu que Vera Eichmann tinha mudado seu nome para Verônica Libel Tinha sido emitido um passaporte argentino com esse nome Dani encontrou também Várias entradas e saídas da Áustria Nos arquivos do departamento de imigração do país sul-americano E, por fim, que a família, ela e seus filhos Eles haviam se mudado para uma humilde casa formada por duas construções na Rua Garibaldi Ben Gurion disseram a Arel que, antes de dar o sinal verde à operação Os colaboradores deviam reunir material fotográfico do alvo E Serrarel, Rafeito e Peter Malco Sabiam que seria muito difícil se aproximarem de Ita Mas que seria ainda mais difícil fotografá-lo sem levantar suspeitas Eiton disse a Shalom Dani para ordenar a seus Katz Que, enquanto investigassem Vera Eichmann Verônica Libel, fotografassem todos os que ela contratasse A equipe do Nukmi precisava com a máxima urgência provar as entidades de Adolfiêchmann Se este se desse conta de que estava sendo vigiado Talvez fugisse, escondendo-se em algum canto do mundo Onde não chegasse ao longo braço do Israel, o Mossad O relatório sobre investigação de Ricardo Clemente era absolutamente exaustivo Constando até o mais ínfimo detalhe Mostraram-se até mesmo fotografias de Clemente A vários israelenses que haviam visto Eichmann nos campos de concentração Muitos deles, que asseguravam conhecê-lo perfeitamente Afirmaram de modo categórico Que Ricardo Clemente e Adolfiêchmann não eram a mesma pessoa Os Katz e Adidane também não estavam seguros De que aquele homem que trabalhava na fábrica da Mercedes-Benz No distrito de Soares Fosse o criminoso de guerra nazista que procuravam Clemente parecia muito mais velho do que Eich Mas a sorte estava prestes a mudar para o Mossad O Katz, que seguia Clemente, informou que eu tinha visto Parar numa floricultura Para comprar um grande ramalhete de flores A princípio, a informação escrita numa folha de papel Com a data de 21 de março Encabeçando o relatório Não era mais que uma simples e trivial detalhe dentro da busca Mas, para Shalundani, era muito mais que isso O Katz decidiu estudar as datas importantes na vida dos Eichmann Aquele simples detalhe marcaria toda a operação Garibaldi E o destino de Clemente, barra Eichmann Sem que ele sequer desconfiasse Ibanizares, Nicolas e Dieter Eichmann Preparavam-se para a celebração do 25º aniversário de Casamera dos Pais E este seria o erro que levaria o Mossad a confirmar que Clemente e Eichmann eram a mesma pessoa Adolf e Vera Eichmann tinham se casado em 21 de março de 1935 Mas, segundo os documentos, Vera Eichmann e Ricardo Clemente, seu suposto segundo marido Haviam se casado em 11 de agosto de 1958 Assim sendo, porque os Clemente celebrariam seu aniversário de casamento Na mesma data que os Eichmann deveriam celebrar Para Xelundani, aquele homem era dofismo Para Rafeita e Peter Malk, responsáveis pelo Noquimido Mossad A certeza de que aquele homem era Eichmann estava cada vez mais próximo Para Isserrarell, aquela explicação sobre datas não era o suficiente E, quanto a David Ben Gurion, ele precisava de mais provas concursivas A segunda pista, de maior importância para descobrir a identidade de Clemente Chegou ao Mossad, por intermédio de Lothar Hermann O alemão judeu que estivera encosurado em Dachau Onde ficara cego e que agora morava na Argentina Por questões de destino, a filha de Hermann havia estabelecido Uma relação de amizade com um jovem de origem alemã Chamada Nicholas Clemente Era com certeza o filho de Adolf Hitler Ela comentou que, durante o encontro de amigos Nicholas disse abertamente que Hitler Devia ter acabado com todos os jovens E ele era da mesma opinião Lothar pediu a filha que lhe descrevesse o pai de Nicholas Lothar Hermann afirmou ter certeza absoluta De que aquele homem era de fato Adolf Hitler A terceira pista veio da antiga amante alemã de Hitler Ela seguira o dirigente nazista até a Argentina Depois de terminar a guerra Contudo, ao chegar ao país sul-americano foi abandonada Sem dinheiro, a mulher conseguiu o emprego de garçonete No restaurante da mesma fábrica da Mercedes-Benz No qual trabalhava Ricardo Clemente A mulher revelou o paradeiro de ex-mão judeu gregoriano Chamada Adolf Hitler Informante do Mossad Era claro que Clemente e Hitler Se sentiam seguros em seu refúgio argentino Escondida atrás da fachada Construída a base de mentiras e documentos falsos Xelandani saberia anos depois que Hitler Havia sido convidado a partir pelas autoridades argentinas O ex-dirigente nazista viajou para a Bolívia Onde adotou o nome de Rodolf Spee Obviamente, a hierarquia dos serviços de inteligência argentinas Sabia desde dezembro de 1959 Que o Mossad vinha seguindo Clemente por algum motivo Para o governo argentino A presença de Adolf Hitler em seu país era um problema Ente Pevelec, ditador croata, pro-nazista E assessor de Juan Domingo Perón A judoísmo, entregando-lhe um passaporte e contatos Para que se estabelecesse na Bolívia ou no Paraguai O memorando do serviço de espionagem argentino Demonstra que tinham detectado agentes israelenses Muito ativos em território da República Argentina E Serrareu soube por intermédio do presidente Frondizem Que não interviriam no caso de se descobrir Uma tentativa de sequestro de ítimo Por parte do Espinom do Nocmin Em finais de 1959 O comandante Jorge Messina Diretor-geral da Central de Inteligência Argentina Recebeu um relatório no qual se afirmava Que Ricardo Clemente foragista Como um antigo nazista De alto grau hierárquico Nas vizinhanças de La Galareta Na província de Santa Fé A descrição feita pelos agentes Demostrava que o outro homem Era Joseph Mengele O anjo da morte de Auschwitz Com todas as provas na mão E dado sinal verde por David Ben Gurion E Serrareu decidiu que o melhor Era supervisionar pessoalmente a operação No próprio terreno Junto a Peter Malkin e Raphieta Quando a ordem de partida foi dada Ita e Malkin Os líderes da equipe de ação Começaram a fazer perguntas Como o que aconteceria Se uma vez que tivessem ítimo em seu poder Fossem descobertas pela polícia argentina Decidi que estrangularia ítimo com minhas próprias mãos Se me prendessem Argumentaria perante os tribunais Que se tratava do conceito de justiça ablíbico Do olho por olho Afirmou Raphieta Para tirar a dofismo do país Seria utilizado um avião britânico Com os distintivos da El Al Que deveria levar a Baeba Ministro das Relações Exteriores de Israel Em viagem oficial a Argentina Para a celebração do centésimo quinquagésimo aniversário da independência No compartimento de carga do avião Haviam construído uma cela especial Onde viajaria o ex-gerigente nazista Tejael A medissada tinha a missão de levar ítimo no avião Em 1º de maio de 1960 Os membros do Mossad Que deveriam executar o Plano Voro Para Buenos Aires com esse arraial O Memoné Uma vez na capital argentina Os Katz Instalaram-se em sete apartamentos Um dos quais Amorges ou Fortaleza Seria usada como centro de operações Outro O Tira ou Palácio Serviria como prisão para Adolfes Até que ele pudesse ser levado Ao aeroporto A fim de embarcá-lo no avião da El Al Que o levaria a Israel Para essa última etapa Os membros do Nocmin Haviam alugado 12 veículos da mesma marca e cor Estava tudo preparado para se realizar o sequestro Dois carros com quatro Katz do Mossad E cada um deles participaram da ação O Estudom no primeiro veículo Vigiariam a esquina da rua Baribaldi Para o caso de a polícia argentina aparecer No segundo viajariam o condutor O Ralph e Ethan Ao seu lado E chamam Dani E Peter Malkin atrás Eles executariam o sequestro Apesar das ordens Dadas por Issa e Harrell De abandonar tudo Caso a polícia argentina chegasse Dani, Malkin e Ethan Tinham combinado naquela mesma noite Antes de saírem do esconderijo Que se algo desse errado Um deles devia acabar com a vida de Adolf Eichmann Sem pensar duas vezes Era um pacto de honra entre o esquino da Metisada A operação foi planejada Para a tarde de 11 de maio Uma hora antes da marcada para a ação O primeiro carro de agente do Mossad Entrou na rua Baribaldi Pouco depois O segundo veículo Pôs-se a uma distância prudente do primeiro Com perfeito campo de visão Sobre a entrada da casa do íntimo Agora restava esperar No interior do segundo carro Não havia atenção Todos sabiam O que deviam fazer Tinham ensaiado aquilo Várias vezes Durante as últimas duas semanas Por volta das 20h A Aaron Um dos caras encarregados Da vigilância Começou a ficar nervoso Ao ver que Clemente Não aparecia como previsto E Ethan olhou para o relógio E voltando-se Disse a Malkin que Se naquela noite Clemente não chegasse Tentariam no dia seguinte E assim por diante Até que conseguissem Cumprir a missão Mas oito e dez Os farais de outro veículo Foram vistos avistados pelos Katz Que estavam no carro à espera Era um ônibus da linha 202 O que levava a íntimo Todos os dias Para a fábrica da Mercedes-Benz Onde trabalhava De repente O veículo parou E ao abrirem as portas Pequenas luzes Iluminaram o interior Os agentes israelenses Tentavam vislumbrar as pessoas Que estavam de pé Junto às portas Para sair Desceu apenas um vulto Do ônibus Para a feita Parecia a imagem De um homem cansado Para Peter Malkin Que era um assassino Um criminoso de guerra Um genocido Lembrava-se De sua irmã Fruma De seus primas Dois familiares Assassinados Durante o holocausto nazista Organizado por homens Como que aparecia Adiante dele agora Andando por uma escura Rua de Buenos Aires A rua Garibaldi Ficou vazia E em silêncio Depois o ônibus partia Malkin, Dani e Eita Já estavam fora do carro Acelerando os paros Para se aproximar de Eita Malkin repetia em silêncio Sair Safanão Para dentro Sair Safanão Para dentro As mesmas palavras Que havia repetido Durante semanas Nos ensaios do sequestro Enquanto Enquanto que Dom Se aproximavam da presa Ouviram o carro segui-los Com uma das portas abertas Eis o momento Peter Malkin Chamou sua atenção Um momento, senhor Eis o que você voltou E cruzou seu olhar Conde Malkin Onde 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 De milhões de judeus Ninguém falou com ele Ninguém se dirigiu a ele Ninguém se dirigiu a ele De qualquer maneira O sequestro de Eita Onde Onde Desse Desaparecimento De um criminoso de guerra Ou de um simples alemão Essa ambiguidade Dava Esquidondo Noquim Certa vantagem Ainda assim A operação Tinha de ser executada De maneira rápida E eficaz Adolf Eichmann Podia ter aliados Na Argentina O silêncio Foi quebrado Quando Eichmann Perguntou Sequestradores Qual o motivo Daquele Ultrasmo Ninguém respondeu Eita e Malkin Sabiam perfeitamente Como proceder Algo que tinham repetido Várias vezes Uma vez No tiro A feita Obrigou Eichmann A se despir De pé A perna de roupa íntima Onde Esclatida E o médico Destinado a manter O criminoso de guerra Saudável Até ser transmitido Para Israel Começaram a lhe tirar As medidas E se Israel Queria ter certeza Quanto a identidade Do homem Que acabavam Sequestrar Antes de comunicar Ao primeiro-ministro Ben-Gurion Com uma pasta aberta Oquidão Começou a ler Enquanto o médico Do mensagem A escutava Aldofechmann Uma cicatriz De 3 cm Abaixo da sobrancelha Esquerda Duas pontes De ouro Na arcada superior Uma cicatriz De 1 cm A esquerda Da décima costela Uma tatuagem Abaixo da axila Esquerda Com seu grupo sanguíneo Altura 1,73 Peso 69,300 Em 1934 Cabelo Castanho escuro Olhos Azuis acinzentados Circunferência de crânio 558 558,8 milímetros Número da SS 4.045.326 E 63.752 Número de afiliado do partido nazista 889,889 889,895 889,895 O médico tirou também as medidas do joelho até o tornozelo e do cotovelo ao poço. Afeita queria estar totalmente certo antes de chamar a Em seguida Afeita foi algemado à cama pelo tornozelo e mantido em isolamento completo durante dez horas O silêncio foi quebrado, de repente, quando Eita e Malckin entraram no apartamento E depois de acordarem bruscamente, perguntaram qual era seu nome Afeita disse apenas Ricardo Clemente Não, não, seu nome é alemão Gritava Eita Novamente Afeita pronunciou o nome que usaram para fugir da Alemanha Afeita saiu do apartamento à espera de Malckin que o seguisse Porém, antes de fazê-lo, o Cátia se voltou e tornou a perguntar Qual o seu nome? Qual o seu nome da SS? Nesse momento, como que numa reação automática Um homem deitado na cama se pôs em posição de sentido e respondeu Claro e pausadamente A dor fez Não lhe perguntaram mais nada Durante os sete dias seguintes Afeita Afeita e o esquidão do Nookmin permaneceram isolados no apartamento Ninguém falava com ele O prisioneiro tomava banho, comia e ia ao banheiro em completo silêncio Para Afeita, manter silêncio era mais do que uma necessidade de operação Não queríamos mostrar a Afeita que estavam nervosos Isso teria lhe dado esperança A esperança é perigosa para um homem encurralado Era preciso que ele se sentisse desprotegido Tal como se sentia a minha gente enviada por ele em trens para os campos de extermínio Contudo, Peter Malky atuou de maneira diferente com o Itma Talvez o Katzen procurasse resposta para muitas perguntas Como? Por quê? Como uma pessoa é capaz de assassinar tantos seres humanos? As respostas só podiam ser dadas por aquele homem estendido na cama do outro lado da porta Tratei-o como deveria tratar Na verdade, não sentia ódio por ele Sentia apenas que tinha de cumprir meu trabalho até o fim Afirma Malky em seu livro Itma in my hands O único objetivo dos membros do Mossad Era levá-lo com vida a Jerusalém de qualquer maneira Durante o cativeiro Só uma pessoa do Nockmin tinha autorização para falar com Adolf Itma Um interrogador especializado chamado Hens Não obstante, Malky não pôde resistir a tentação de dialogar com o criminoso nazista Procurava de todos os modos possíveis descobrir o que se passava pela mente De um homem capaz de enviar milhões de pessoas à morte Certa manhã, quando Katz abriu a porta para lhe servir o café da manhã Itma quebrou o silêncio Você é o homem que me capturou? Perguntou Como sabe? Respondeu Malky Nunca vou esquecer o que me disse Um momento, senhor Lembro-me da sua voz Disse Itma a Malky Nessa primeira troca de palavras Abriu o caminho para que Peter Malky pudesse falar com Adolf Itma Ali estavam frente a frente Um agente do Mossad E um membro da alta patente da SS Quem poderia imaginar? A primeira coisa que o que Dom Malky fez foi perguntar pelo seu filho Itma Como que impulsionado por uma mola Saltou para a defensiva Vocês o mataram? Malky tranquilizou Respondendo que não tinham Nada contra sua família E que o único objetivo deles era levá-lo São e salvo para Jerusalém A pergunta seguinte A pergunta seguinte que Malky fez a Itma foi Quero que me fale do seu filho Com quem Ouvi brincando e abraçando Trata tantas vezes Porque ele está vivo Enquanto o filho da minha irmã Que tinha os mesmos olhos azuis e cabelos louros Que ele está morto Então o membro da SS sim direita Ele respondeu com frieza Era um judeu Era um judeu não era? Esse era o meu trabalho O que eu poderia fazer? Eu era um soldado Você também é um soldado Veio me capturar Está cumprindo uma ordem Para Malky era impossível Que o alemão comprasse As ordens que recebia de Bergurion e Rario Condadas por homens Como Himmler e Hedris Não matei ninguém Só fui responsável pelo transporte de pessoas Disse Itma Mas para onde levou? Aos campos de concentração A morte Havia mulheres Crianças Minha irmã Os filhos dela Esses eram Os seus inimigos Replicou a gente do Massage Adolfi Itma não respondeu Não havia dúvidas De que os membros do Malkymin Que haviam estado com Adolfi Itma Durante esses dias Não se esqueceriam nunca Como apesar de saber que vivia Suas últimas semanas O rosto do prisioneiro ainda se iluminava Ao recordar de Adolf Hitler Para ele Hitler era um deus Disse-me Que Hitler Havia mudado a vida dos outros alemães Que tinham Devolvido a honra Mas Não gostava de Himmler Nem de outros períodos hierárquicos Contou que esses tinham escapado Sem terminar seu trabalho Pelo contrário Ele se vangloriava De ter evicado até o último momento da guerra Para ele Sua tarefa Era o mais importante Contudo Assim como os outros Acabou fugindo Disfarçado de pilotos Enquanto Esquindo Fazia planos Para tirar clandestinamente da Argentina Ocorreram algumas situações ridículas E até mesmo grotescas Por exemplo No comando do Mosai Havia uma mulher chamada Rosa Que Entre outras coisas Devia cozinhar Era muito religiosa Por isso toda comida Devia ser Cocher Por que se preocupava Com o faro E a comida ser cocher? Isto é para Ítimo Não para um rabino Dizem o liso das agentes Outra das situações ridículas Que ocorreram Foi um dia que Ítimo Se recusou a ir ao banheiro Apenas o fez Quando Raph Eitel lhe deu a ordem em tom militar Então Em cada uma de suas flatulências Ele se desculpava envergonhando Nunca viu ser desculpado por nada Era alemão Muito eficiente E alguém do alto comando da SS Jamais reconheceu culpa por nada Nunca disse lamento muito Ou se desculpou Pelo que causou a milhões de seres humanos Apenas pediu desculpas Pelo que lhe acontecia no banheiro De um apartamento isolado em Buenos Aires Enfim Chegou a hora de tirá-lo da Argentina Nessa época celebrava o 65º aniversário da Revolução de Maio Que foram convidados para celebrações e delegações de todo o mundo Entre elas uma de Israel liderada por Abba Ministro das relações exteriores Estas chegaram no avião da Al Que pela primeira vez aterrissava em Eziza O Mossad havia decidido levar Esma nesse voo Mal queido Disfarçaram o dirigente nazista com o uniforme de piloto da companhia aérea Depois o obrigaram a beber uma garrafa inteira de uísque E por fim injetaram-lhe um tranquilizante Um falsificador do Mossad preparou um passaporte de aliança para o ferítico Os pindos do Nóquimim vestiram-se com uniformes de dropolante da alfa E depois de se borrifarem com uísque Entraram no carro que eles levariam ao aeroporto A entrada da instalação Os soldados argentinos pararam o veículo Ao se abrirem os vidros saindo do carro forte do ordeal Um oficial que estava um pouco mais distante Aproximou-se para pedir identificações e documentos aos ocupantes Nesse momento Charlandani que estava sentado ao lado do motorista Introduziu os dedos na garganta provocando uma série de vômitos Os soldados ao ver aquilo pensaram que o produto da alfa não tolerava muito bem o álcool Que eles deixaram passar Envolto em eflúvios de uísque e vômitos O veículo se aproximou a toda a velocidade do avião britânico Com os distintivos da alfa pintados na cauda A passos trópicos Eitan, Duny, Malkin e Eitman subiram a bordo Logo em seguida, um antigo membro da ISS Foi algemado e colocado numa cela construída exclusivamente para ele A tensão se manteve entre os membros da Nukmin Até passarem ao ver o motor do Britânico Aumentando as rotações para levantar a voa até Israel Era meia-noite do dia 21 de maio de 1960 Exatamente dez dias depois de se ter realizado sequestro na rua Garibaldi A do Feitman não queria ir para Jerusalém Perguntava as casas do Mossad Por que não ir para Frankfurt Por que não ir para Munique Talvez achasse que um Tribunal da República Federal da Alemanha O condenaria à prisão perpétua, mas nunca a morte Por fim, assinou uma declaração E que saia por livre e espontânea vontade da Argentina Quando Eitman reapareceu Perante o Tribunal de Israel Numa grande caixa de vidro blindada O ministro argentino dos negócios estrangeiros Diógenes Taboada exigiu publicamente ao embaixador de Israel na Argentina A área elevável que explicasse o que havia acontecido A única resposta oficial dada ao governo de Buenos Aires Chegou do próprio David Ben Gurion Tomamos as medidas adequadas a um caso excepcional Agora, todos os inimigos de Israel No passado, no presente e no futuro Ficarão sabendo que Se ameaçarem nossa segurança O longo braço de Israel poderá alcançá-los Onde quer que se esconda Talvez essas palavras tenham se convertido em premonição Visto que Depois do êxito do Esquidon Do Noquimim Ou os Vengadores no sequestro de Ado Feixo O Mossad e seu novo diretor Mer Amit Dariam um sinal verde Para a criação da temível unidade de operações especiais do Mossad Que se converteria no braço longo de Israel Ao qual Ben Gurion se referia No fim Ado Feixo acabou pedindo a seu sequestrador O que no Peter Malkin Que fosse visitá-lo quando estivesse preso em sua cela em Jerusalém O agente prometeu que assim o faria E um dia apareceu na sala do tribunal durante o julgamento Nessa ocasião o que Dom pôde ver Sua presa dentro de uma caixa de vida Ambos se olharam a distância Não havia nada a dizer O Katza do Mossad deu meia volta E se perdeu nos corredores entre a multidão Que se apinhava para ver Como se se tratasse de um animal no jardim zoológico Um homem que havia levado para a morte milhões de pessoas Sem o menor vestígio de arrependimento Em 12 de dezembro de 1961 O presidente do tribunal leu as acusações e a sentença Ado Feixo foi considerado culpado de 15 acusações Entre elas A de ser responsável pela deportação de meio milhão de poloneses E de 14 mil eslovenos para campos de concentração De ser responsável Direto pela morte de milhões de judeus E de dezenas de milhares de ciganos E pela morte de noventa e uma crianças de ilícite Eisman Ouviu todas as acusações sem se alterar Assim como a sentença Que o condenava a morrer enforcado num dia E lugar não divulgado Depois de diversas apelações Por parte dos advogados reis Os doutores Robert Servatos e Edith Com as testes O tribunal de Israel ratificou a sentença Na madrugada entre No dia 31 de maio E o primeiro dia de junho de 1962 Adolf Hitler foi retirada de sua cela E acompanhada por Ilian Hu Pastor protestante Até o patíbulo Levantado para a ocasião Esse dia Estava presente a Rafeita O mesmo que dirigiu a equipe de vingadores Que o sequestraram pouco mais de dois anos antes Eisman o olhou com certo desprezo E lhe falou Chegará o dia Em que você me seguirá O que você me ajudou Ethan respondeu Mas hoje não é esse dia Aldolf Não é esse dia Depois de breves palavras O carrasco da prisão de Ramalá Colocou a corda ao redor do pescoço Do antigo membro da SS Após uma indicação do diretor da prisão Assinou a alavanca Abrindo o alçapão sobre os pés de Ítimo O corpo se projetou para baixo Dando um pequeno sol alavanca Ítimo morreu com o pescoço quebrado O odor da defecção inundou toda a sala do Patíbo Talvez Apenas talvez A dofismo tivesse experimentado a mesma sensação de medo Antes de falecer Que é sentida por milhões de pessoas Antes de entrarem nas câmaras de gás Havia se constituído Um forno especial para aclimar o cadáver De um dos principais responsáveis pela solução final à questão judaica Dois soldados do exército israelense Baixaram-no com a corda ainda presa Despiram-no e o introduziram no forno a milhares de graus de temperatura Poucas horas depois de eles estava apenas um pouco de cinzas Que foram arremessadas ao mar numa zona ampla Por ordem expressa de David Ben Gurion O primeiro-ministro não desejava converter a morte Que nem o cadáver de Eichmann num culto nazista Em seguida, o forno foi desmantelado e destruído Não restava mais nada de Adolf Eichmann na face da terra O próximo alvo demetizado e de seus cuidados Seria outro nazista importante Ebert Koukos Com o Mossad apelidário de Carrasco de Riga Ao contrário de Eichmann Koukos assinara pessoalmente quase 30 mil judeus Homens, mulheres e crianças na capital de Letônia Eichmann não passava de um burocrata Um dos responsáveis pelo holocausto Koukos, porém, era pura e simplesmente um assassino E um carniceio A operação Garibaldi gerou um intenso debate na Argentina E um enérgico protesto do governo de Arturo Frondizi contra Israel O governo de Buenos Aires chegou até a pedir a devolução de Adolf Eichmann Adolf Eichmann foi julgado em Israel entre 2 de abril de 14 de agosto de 1961 Condenado à morte Foi enforcado na prisão de Ramallah entre 31 de maio e 1 de junho de 1962 Sua família, filhos e netos ainda vivem na Argentina Isser Harrell O homem que tornou possível a primeira operação da Unidade de Operações Especiais do Mossad E o pouco depois seria conhecida como Eitzada Demitiu-se do cargo de meia-mulher no dia 1 de abril de 1963 Após uma série de divergências com o primeiro-ministro David Ben-Gurion Peter Malk faleceu no primeiro dia de março de 2005 Até o momento de sua morte morou com a filha e as netas em Washington DC O último contato que o autor teve com ele foi no domingo, 13 de outubro de 1996 Durante uma celebração no Museu do Holocausto, na capital norte-americana Afeita teve em Israel uma longa carreira no Mossad Onde assumiu o cargo de chefe de Operações Especiais no Mediciado Como militar, atingiu o posto de general e chefe do Estado-Maior Um político foi membro do parlamento até sua morte Ocorrido em 23 de novembro de 2004 aos 75 anos D это Bol promotion, seja municipal em 24 de novembro Esse com o mais forte, collarista-Maior Não, é muita coisa agora Normal, não é muita coisa older